Estamos aqui passeando por Cotia, aí nós saímos de Cotia e entramos na cidade de Ibiúna. Conhecemos essa cidadezinha do interior de São Paulo, com essa igrejinha maravilhosa, uma cidade bem pacata, bem calma, tranquila, aí nós estamos em uma das avenidas de Ibiúna, e conhecendo um pouquinho da região, eu sempre ouvi falar dessa cidade, mas nunca havia passado lá, é bem próxima da cidade de Itú. Aí nós já estamos numa outra cidade, próxima de Ibiúna, chamada Piedade. Estamos bem no centro da cidade, na praça principal, aí a igreja matriz que nós estamos vendo. É uma cidade também muito bacana, muito tranquila e muito acolhedora. Eu entrei numa pastelaria bem no centro da cidade, perguntei o que tinha na cidade, e o rapaz me indicou aí uma feira que está tendo, e nós fomos lá até a feira. A pastelaria fica aí bem do lado direito, na direção deste carro que está estacionando. E essa é a praça, essa linda árvore maravilhosa que tem no meio. A cidade tem muitas cerejeiras, e elas estão floridas. E aí vocês vão ver agora a Marilene, debaixo aí de uma cerejeira, bem na avenida, ao lado de onde está ocorrendo uma festa. É uma avenida que corre um lago aí no meio, dá pra ver esse lago aí maravilhoso, era um fim de tarde. E estava ocorrendo uma feira, em homenagem às cerejeiras, comidas típicas japonesas, celebrada pela comunidade japonesa do lugar. Essa é uma das aventuras aí, aventureiros de amor, mostrando pra vocês um pouco do Brasil. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto